O que vocês lançaram por último é um EP ou é um álbum? Foi um álbum, 12 faixas, com muito amor. Deu bastante trabalho, né, Gabriela? É até interessante falar o disco, as pessoas ouvem e falam assim, nossa, o mar aberto acalma a gente, né? Acho que foi uma das fases mais difíceis da nossa vida, né, amor? Problema de toda sorte, assim. Cara, a casa que a gente morava alagando, a cozinha encheu de água umas quatro vezes. O meu pai foi internado, teve que fazer uma cirurgia, a avó dela teve um AVC, a nossa cachorrinha descobrimos que ela tem sopro no coração, assim, tudo junto. Tudo junto, tudo. Grana faltando, assim, a coisa, cara, e a voz, fiquei rouco, né? Lembra, no dia de gravar, falei, quer saber, vai assim mesmo. E aí eu acho que ficou impresso ali, essa vibe do tipo assim, poxa, as coisas são difíceis, mas a gente tá aqui pra amenizar. Então o mar aberto tem muito esse papel. E acho que a galera tá sentindo, né? Porque tá tendo uma repercussão fantástica. A gente tá quase chegando a 900 mil ouvintes no Spotify. As músicas tão andando muito. Tô em casa, que é a música com uma neva, no show As Crianças, cara. Mas essa música é maravilhosa. É maravilhosa essa música, gente. Obrigada, Cris. Nossa, a gente fez um show no Rio, aí começamos a ouvir uns agudinhos, né? Um molequinho com chapéu. Ah, não acredito. Cantando, eu falei, peraí, vamos lá. E começaram a tocar de novo o refrão e ele, na paia sem guardas. Eu falei, mentira. Aí falaram, chama ele pra subir no palco. Aí eu, vem pro palco. Moleque veio, Luca, 5 anos. De chapéu, troquei o chapéu com ele, dei meu chapéu pra ele, peguei o dele. Cara, ele cantou, tá no Instagram esse vídeo. É a coisa mais linda, né? O Tiago, você pode ficar com o meu chapéu, ele. E você pode ficar com o meu. Ah, não. Sim. Que coisa mais fofa. Que chapéu igualzinho a esse aqui. Depois o pessoal do Chapéu Estilo fez um igual pra nós. Mas, cara, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu me emocionei bastante. Então é isso. A repercussão tá aumentando. A gente, todo lugar que vai hoje, alguém reconhece, né? A gente tava numa loja de imóveis. Eu tava passando embaixo da mesa. Igual a Ana Maria Braga. Engatinhando pra ver se a mesa tava boa. Pra ver se quando a comida é boa, se ele pode passar. Você não vai passar por essa informação assim. Eu quero um outlet. Eu vou numa loja de imóveis, passando embaixo da mesa. E segue a frase. Vai que o Miguel vai engatinhar. Não, ele acha que você desse informação e seguir. Não. Não, não, não. Eu quero um outlet. Você não pode ser conhecido assim, meu querido? Outlet. Eu queria ver se a mesa tava estourada do outro lado. O pai extremamente dedicado. Deixa eu ver a visão que o meu filho vai ter dessa mesa. Pera aí. Deixa eu ver se ele vai machucar em alguma madeirinha aqui. Não, e detalhe. Aí eu assim lá, né? Eu assim, ó. Ah, demonstração. Então tá bom. Dançando. Dançando de vocês. Obrigado, hein. Envolver da Anitta aqui, ó. Cara, foi a primeira pessoa que me viu de quatro apoios na vida. A gente reconheceu assim. Reconheceu. Que loucura. Essa bunda é do Tiago, não é? Sendo elogiado na posição que o Napoleão perdeu a guerra. Exatamente. Eu venci a minha. Ele passou o Tiago. Tiago? Quanto tempo, hein? Não, ninguém me reconheceu pela bunda, tá, pessoal? Foi pelo chapéu. É, foi o chapéu, foi o chapéu. Você reconheceu do mar aberto ou do rifanto? Você reconheceu do mar aberto ou do rifanto? Você reconheceu do mar aberto? Cara, aí o... Aí assim, a gente, todo lugar que a gente tem ido, a galera reconhece, cara. Tá sendo mó legal. Seja pelo chapéu ou pelas nádegas. Toda vez que a gente vai, a gente tem sido reconhecido. Vai fazer chin na calça, hein, amor? Eu vou. Vai fazer chin na calça, né? Vai fazer chin na calça. Não pode?